Mano, acabou de sair novos itens grátis de corrida no Roblox? Olha só como eu virei um piloto de Fórmula 1. Por onde eu passo chama muita atenção. Então aprenda a como pegar todos esses novos itens grátis que estão espalhados pelo vídeo de uma forma bem simples e rápida. O primeiro passo que todo mundo tem que fazer e você já vai estar ganhando uma camisa muito bonita, vocês vão estar abrindo a Google Chrome aí no seu dispositivo. Pesquise por roblox.com e clique naquele primeiro botãozinho azul. Abrindo essa parte da sua conta do Roblox, você já vai direto naqueles 3 tracinhos no canto esquerdo superior. E depois clique em Avatar. Vai estar aparecendo essa parte daqui. E se você estiver pelo celular ou tablet, você vai procurar por 3 pontinhos ou 3 tracinhos. No meu caso está no canto superior da tela. Arraste o pouquinho pra baixo e ative a versão para computador ou versão desktop. Se você já estiver no PC, não precisa fazer isso. Agora todo mundo vai estar clicando em Corpo. Clique, segure, segure. Agora clique ao mesmo tempo em Tom de Pele. Essa parte pode ser um pouco bugada, então geralmente não vai de primeira. Após carregar aqui, você vai arrastar um pouquinho pra baixo e clicar em Modo Avançado. Em Todas, clique naquela cor preta bem ali. Depois clique em Tronco. E selecione aquela cor ao lado. Já deixa aquele seu joinha pra ajudar o canal a trazer mais vídeos como esse de dicas e tutoriais. Aí, a cabeça eu recomendo você deixar do tom de pele que preferir. Agora, vocês vão estar clicando no canto superior da tela em Mercado. Você vai vir bem ali naquela parte de pesquisar. Pesquise pelo modelo de carro da sua preferência. Agora escolha a camisa que você mais gostar. Mas calma que a gente vai deixar ela totalmente gratuita. Então assista mais o vídeo porque tem vários itens grátis pra você ganhar. Inclusive um capacete muito insano. Abrindo essa parte, você vai estar tirando uma print aí no seu dispositivo. Você também pode estar tirando a print dentro do próprio aplicativo da Roblox. Agora, você vai estar abrindo a galeria ou o editor de fotos. No caso, eu abri a galeria. Depois, vocês vão estar clicando naquele lapizinho no canto inferior da tela. Recorte apenas a parte do tronco do personagem que a gente acabou de tirar a print. Após recortar dessa maneira aqui, é só estar clicando em salvar no canto superior da tela. Volte para a tela inicial da Roblox. Depois clique em criar no canto superior da tela. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para eles também conseguirem os itens grátis de corrida junto com você. Após abrir o painel de boas-vindas da central de criadores do Roblox. Você vai clicar naqueles três tracinhos no canto esquerdo superior. Arraste um pouquinho pra baixo e clique em criações. Feito isso, você vai procurar por itens para avatares. Em filtros e selecione por camisetas clássicas, porque é a única forma grátis. Então preste muita atenção nessa parte. Após selecionar por camisetas clássicas, arraste um pouquinho pra baixo e clique em enviar ativo. Você vai estar fazendo o upload da imagem que a gente acabou de fazer anteriormente. E se você não viu essa parte do vídeo, eu recomendo você voltar um pouquinho. Joga abaixo, coloque um título para a nossa camisa. Agora arraste um pouquinho e coloque uma descrição. E não precisa ser muito longa. Após colocar a descrição, você vai arrastar um pouquinho pra baixo e clicar naquele botãozinho azul de fazer upload. Dentro do Roblox, você vai vir em personalizar e clicar em acessórios. E remova todos os itens que você tiver na sua skin. Depois clique em cabeça e corpo. Agora clique em cabelo. E remova todos os cabelos que você tiver na sua skin. Arraste um pouquinho pro lado dentro de cabeça e corpo e clique em tronco. E selecione por tronco de garoto Roblox. E depois escolha os outros formatos de corpo da sua preferência. Deixando da forma que você gostar, o nosso piloto de corrida está ficando desse jeito. Mas não sai do vídeo porque tem vários itens grátis pra você conseguir e montar a skin dessa forma aqui. Agora todo mundo vai estar clicando em roupas no canto superior da tela. Primeiramente, arraste um pouquinho pro lado até chegar em camisas clássicas e clique em cima dela. E remova todas as camisas que você tiver na sua skin. Logo ao lado, em calças clássicas, clique em cima dela. E remova a calça que você estiver usando nesse exato momento. Agora arraste um pouquinho e clique em cima de camisetas clássicas. E selecione a camisa que a gente acabou de criar anteriormente. E se você não viu essa parte do vídeo, eu recomendo você voltar um pouquinho. Pode ser que fique um pouco bugado. Então se você tiver uma camisa preta, pode ficar melhor ainda na sua skin. Como por exemplo, essa daqui. E olha só como fica top na nossa skin do Roblox. E vale lembrar que você consegue sim uma camisa preta no catálogo do Roblox totalmente grátis. Como por exemplo, essa daqui. O nosso piloto de corrida está ficando desse jeito. Mas não sai do vídeo, porque agora eu vou ensinar você como conseguir vários capacites grátis. Volte para a tela inicial da Roblox e clique no canto superior da tela em pesquisar. E vai estar escrevendo por McLaren Racing. E aplique. E vai estar clicando nesse jogo bem aqui. E vale lembrar que ele ainda está dando vários itens grátis para você. Vai estar aparecendo um mapa como esse daqui. E por sinal, ele é muito bonito. Olha só o tanto de itens insanos. Mas o item grátis que a gente vai estar pegando fica logo ali. Caminhando. Caminhando. Caminhando mais um pouco. Opa! Fica logo ali. Se aproxime dele. É só estar clicando em cima. Item resgatado com sucesso. Agora chegue próximo ao outro capacete. E clique em cima dele. Acabou de aparecer o emblema do item resgatado com sucesso. E também tem como você pegar o macacão da McLaren no Roblox. Mas infelizmente ele custa 450 Robux. Então vão ficar só com o capacete mesmo. Volte para o personalizado da Roblox e clique em acessórios. E olha só esses 4 itens grátis que a gente acabou de ganhar bem rapidamente no Roblox. É um item mais bonito do que o outro. Então tem como você usar o capacete fechado ou o capacete aberto. Então vai da sua preferência. Esse foi o resultado final da nossa skin de piloto de corrida grátis no Roblox. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para continuar sempre sendo ajudado. Porque eu posto novidades como essa sempre e toda semana. Mas calma, se você quer aprender a como fazer um skin de mandrake muito chavosa e grátis no Roblox. Clique nesse cardzinho acima porque o vídeo está muito bom. Eu super recomendo você clicar em um desses dois vídeos porque eles estão top demais.